Um monte de gente aí perguntando por mim, perguntando se tá tudo bem, cadê eu, que eu não apareci nem ontem, tô aparecendo aqui agora na maior cara lisa, aí a gente tava botando cabelo, trocando de cabelo, minha cabeça tá aqui, uma dor, uma dor de cabelo, já tomei remédio, tava apertado, viu? Mas não vou mostrar pra vocês agora não, vou me arrumar primeiro, viu? Me arrumar. E ontem eu fui garantir, viu? As minhas camisas lindas da loja da minha amiga, gente, diferenciadas, essas daqui eu tava doida atrás de uma preta, mas não sabia que essa preta era tão bonita desse jeito, com esses detalhes aqui, amarelo e verde, aí escolhi essa azul aqui também. Nana amiga, arrasou, viu? Eu vou deixar o arroba aqui da loja pra vocês, de onde foi que eu peguei. O jogo todo tá lá parando, ninguém pagou a internet não. Ô Plena, ô Plena, que sorte curta é esse, Plena? Tu já fala de meu só, já de manhã falou de novo. Mulher tá muito curta. Eu sou. Um babu que comprou lá, que copa passou o tempo. Eita, Babete, eu me sinto tu. Tu me sinto, tu se sente eu, com sorte curta? É, eu me sinto. Oxe, mulher, esse porquê. Igualzinha. E aí, gostosa. É o bonde, fia, obrigada. Mulher, eu nunca me sinto com sorte tão curta igual a esse. Ela me indicou, amiga, como é ela? Plena, não bota a calça de trabalho. Não bota a calça de trabalho. Cadê Gabi? Gabi o que, Guilherme? Eita, o Guilherme não tá tão curtinho assim, não. Meio que sobe uma camisa, né? Essa camisa foi menos de cinco mil, não foi? Cinco mil. Quanto foi, irmã? Fiquei parma, né? Cinco mil, né? Bom dia, minha vida. Um beijo em você, adé ходar. Irmã do novo, abrubador. Legenda por Sônia Ruberti E aí, minhas vidas, como é que vocês estão? Passaram muita raiva hoje, porque hoje foi eita atrás de eita, viu? Mas a sorte é que estamos classificados, graças ao meu bom Deus, ao meu bom Jesus. Coloquei meu cabelo hoje, ó. Minha cabeça tá doendo um pouquinho, porque eu que pedi pra Millie apertar, porque eu não gosto que fogue rápido as tranças, mas eu amei o trabalho de Millie, viu? Ela arrasou muito. Coloquei hoje pela manhã, gente. Ai, tô me sentindo tão fofinha. Vou tomar um banho agora, mas vou tirar a maquiagem agora? Não vou. Porque eu tô pensando em gravar pra vocês. Tomar um banho porque eu cheguei da rua agora, né? Gente, mas pense numa coisa ruim. Você tá num lugar e você sentiu uma dor de barriga, com aquele calafrio, você começa a suar frio. Eita, que tristeza, viu? Não é de hoje, não. É desde ontem que eu tô desse jeito. Ah, foi um negócio ruim. Não sei o que diabo eu comi. Deus que me perdoe, mas eu não lembro o que eu comi, o que me fizesse mal, não. Nem comi besteira esses dias. Gravando aqui com flash e sem filtro pra afinar o rosto. Olha a cor dos olhos da gata. Ah, mas não é isso não. É pra falar do meu cabelo mesmo. Gente, minha autoestima está elevadíssima. Vocês não têm noção. Não foi parceria, não. Mas eu vou marcar a Millie aqui, porque o trabalho dela é surreal. Como eu tô muito gata. Muito gata mesmo.